Olá, gente. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Hoje eu trago para vocês um relato da minha família. Aconteceu, isso minha mãe conta, minha tia me contava, do que aconteceu. Uma briga entre o meu avô e o meu bisavô. E olha o que meu bisavô fez. Eles tiveram uma briga. Só que o meu bisavô, ele era benzedor. Ele também mexia com magia e também gostava muito de um catimbó. E ele pegou, jurou o meu avô. O meu avô começou a dar uns surtos, começou a ouvir umas vozes, começou a ver uns vultos, começou a conversar sozinho, começou a quebrar as coisas. Aí levaram o meu avô para a Fortaleza. Lá ele ficou internado um tempo. Só que, depois disso, ele voltou para Campos Salles. Só que ele não era mais a mesma pessoa. De vez em quando ele dava uns surtos de loucura. Aí quebrava as coisas. Minha avó ficava com muito medo. E quando eu estava abrigado, tinha aquela rixa de família, a minha avó não chamou meu bisavô. Tinha um grupo de ciganos passando ali. E é ciganos mesmo, aqueles ciganos de antigamente, que andavam em barraca, que tinha ouro mesmo. Chamou esse grupo de cigano e chamou uma senhora para ver o meu avô. Chegando lá, a cigana, assim que a cigana botou o pé na soleira da porta da casa da minha avó, aquela coisa que estava perturbando o meu avô, se acalmou. Aí ela falou, eu vou fazer uma prece por ele. A senhora pegou uma bacia de alumínio, põe a embaixo da cadeira dele. Assim minha avó fez. Quando terminou a prece, aquela senhora falou, você puxa a bacia debaixo da sua cadeira, e o rosto que se formava na água foi a pessoa que mandou fazer a magia para você. E o meu avô fez isso e formou o rosto do meu bisavô. O meu avô ficou mais ou menos bem, mas o que aconteceu é que tudo que estava acontecendo com o meu avô passou a acontecer com o meu bisavô. Só que o meu bisavô não era pouco nem nada, correu atrás. Mas mandou um recado para a minha avó que quando ele morresse, não era para ela ir ao enterro dele, nem ela e nem o meu avô. E assim se fez. Então, gente, às vezes a gente pensa que é da família que é nosso bem. Não é bem assim, não. Às vezes uma pessoa que está lá fora quer o teu bem, o teu melhor do que aqueles que estão dentro da tua casa, teu irmão, teu pai, tua mãe. Nós temos visto muito isso hoje em dia em jornal, o que está acontecendo. Filho contra pai, pai contra filho. Sempre foi assim, mas agora está mais como se diz. Mas só que agora está mais revelado por causa da internet, né? Se abriu bem. Mas tomem cuidado, viu, gente? Com quem vocês arrumam problema por aí. Que às vezes é uma pessoa que não é fácil, não. E vou dizer uma coisa para você. Minha mãe conta que meu bisavô, ele não era boa, gente. Não era fácil, não. Um beijo de luz para vocês. Espero que tenham gostado do relato. Me sigam aí, me sigam no Instagram. Façam parte da horda sobrenatural. E me enviem seus relatos se vocês quiserem que eu conte aqui. Um beijo de luz para vocês. E tchau! Tchau! Tchau!